Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal da Abrilha e foi pessoal, a gente está trazendo aqui um box de um aparelho que eu particularmente queria, estava desejando ele desde o seu lançamento, mas eu só pude trazer agora até porque o preço dele está bem baratinho, quer dizer, relativamente barato né? E esse aqui eu comprei no Mercado Livre, ou seja, o vendedor só me falou que ele só poderia mandar com ele abrindo, colocando uma bateria e testando tudo para ver se está tudo em ordem, até porque se chegasse aqui, meus irmãos, com problema, ia ser pau para mandar lá de novo, então é isso, a gente está gravando esse unboxing com o Huawei Rona 9, que a gente vai ver como é que funciona para ele ficar gravando o vídeo do canal, mas é isso. Vamos ao unboxing em si, eu não sei como é que está aqui, tá? Então, seria a primeira luva que vem na caixa, que tem ó, Life is good when you play more, abrindo aqui a caixa, que eu acho bem bacana, eu acho que é da caixa de abertura do LG V20, que é aqui ó. Aqui temos o aparelho, os unbox que eu vi, vinha o aparelho, embaixo dele vinha a bateria, só que o vendedor falou que ele já testou a bateria, então a bateria já está aqui dentro dele, tá? Só vou mostrar o que vem aqui, aqui vem um guia rápido, vem a capa e a película, tirou tudo já para testar, então não tem problema nenhum. E aqui, o grande diferencial do LG V20, quer dizer, um, dois, né, que ele é o último aparelho da LG a trazer isso aqui ó, bateria removível. Então aqui a traseira de metal, e é isso, deixa eu colocar aqui de volta e mostrar a vocês o resto da caixa. Fechando aqui do lado, já mostrei essa parte da caixa, aqui vem um carregador, que é um carregador rápido, um fast charge. Não é tão rápido quanto do Huawei 9, ele vai só, cadê aqui? Porra, foco danado. 9 watts a 1.8 ampere e 25 watts a 1.8 ampere. É rápido, só não é tão rápido quanto do Huawei 9, tá? Vou deixar ele aqui. Aqui tem um cabo, tem um cabo aqui. É USB tipo C e é flex. Então, bem legal. Deixar na bagunça aqui do lado, depois eu ajeito. Cadê? Nessa caixinha aqui. É o fone de ouvido. O contrário. Deixa eu mostrar o fone de ouvido. Esse fone de ouvido aqui é bem carinho, mas eu prefiro o meu caseiro de R$40,00, que eu uso até hoje. R$40,00 não, né? Foi R$100,00 que eu comprei aqui no Brasil, mas ele lá fora é R$40,00. Aqui, opa. Aqui o fone de ouvido é com Kevlar, o cabrinho de Kevlar. E essa parte de cima não tem Kevlar, a parte que é perto do fone de ouvido. Depois a gente vai falar mais sobre esse fone de ouvido nas primeiras impressões e o review, tá? Deixar aqui do lado, tudo na bagunça. E aqui vem... É estranho isso, só vem só mais um. Só vem só mais um par de orelha. Eu pensei que vinha mais dois, mas vem só um. Então é isso, deixa eu desmontar aqui, botar tudo certinho e mostrar a vocês mais sobre o aparelho. Pessoal, esse aqui é o LG V20 em toda a sua glória, né? Um aparelho que eu quis há muito tempo. E olhem aqui na traseira, ele tem uma câmera dupla. E esse conjunto de câmera dupla aqui é um dos melhores que... Quer dizer, pra na minha opinião, o The Wireless é o melhor conjunto, que é uma grande angular e uma teleobjetiva. Ele também tem um sensor dual-tone aqui, ó. Dual-tone com uma cor mais clara, o tamanho da explora. Tem um foco a laser, que a LG sabe fazer muito bem. Mas aqui eu já consigo ver uma coisa que me incomoda. Eu vou logo adiantar que, olha, a câmera é um pouco saltada. Daí você já dá pra ver, um pouco saltada. Mas isso é relevante. Aqui tem esse botão aqui de impressão digital, que também é um botão clicável. E os botões dele são do lado esquerdo. O botão de mais e de menos. Puxa, que foco! Foca até esse negócio fininho. O Rono 9 é massa. Olha, vamos quase ao vídeo, olha isso, como é que é. Pessoal falando um pouco mais, ó. Ele tem, ó, ele é cheio de microfone, porque ele grava em hi-fi. Ou seja, olha, tem um microfone aqui, um microfone aqui. Embaixo tem a entrada pra áudio. A entrada 3.5mm pra fone de ouvido. Tem outro microfone aqui, a entrada USB TPC e a saída de áudio. Esse celular aqui é pra quem consome áudio e vídeo. Na minha opinião, ele teria que ter um som estéreo. Já vou logo adiantando, foi um ponto que eu me decepcionei, que era pra ele ter um som estéreo. Pra mim só falta isso. Ó, ele tá aqui ligando ou desligando, eu não sei. Eu ia mostrar. Vamos mostrar logo isso aqui, depois a gente vê o resto. Ele tem uma câmera frontal aqui também, de 5 megapixels. E aqui de lado dessa aqui tem a segunda tela, que vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu desbloquear aqui. Que eu já dei o primeiro logout, né? Já tem umas coisas instaladas. Tá carregando. Pronto. Aqui é a segunda tela. Essa segunda tela aqui é bem interessante. Ela fica sempre ligada. Você tem a opção de desligar, mas se você desligar essa segunda tela, cara, você vai perder toda a graça do aparelho, né? Opa, tá trolando. Acho que é porque eu tô segurando. Deixa eu desbloquear aqui. Pronto. Essa aqui é a segunda tela. E nessa segunda tela você consegue, ó. Tem várias opções. Atalhos rápidos. Música. Se você quiser pra tocar música. E essa parte aqui que é o básico que mostra a hora. E a data e etc. Quando ele tá ligado, ó. Pode ver que fica o meu nome aqui, ó. Personalizado. Ele tem uma tela 2K. E agora eu vou deixar vocês com as especificações dele. Lembrando que ele é um top de linha do ano passado, tá? Mas mesmo assim, não deixa a desejá-lo. Vocês vão ver o porquê. Pessoal, esse aqui foi o nosso unboxing do LG V20. Lembrando que vai ter teste de câmera dele, claro. Vai ter teste de câmera dele com alguns smartphones. Inclusive a gente tá tentando... Vai tá querendo fazer o teste dele com o Zenfone 4. Que tem o mesmo esquema de câmera dupla. Então é isso. Se você tem alguma dúvida sobre ele. E tá afim de comprar ele. Eu vou deixar o link do vendedor que eu comprei do Mercado Livre. Ele é muito, muito, muito rápido. Comprei em um dia, no mesmo dia ele enviou. A demora foi só os correios. Mas enfim. Esse aqui foi o unboxing do LG V20. E é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir. Comentar. E se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Falou. Tchau.